A presidência no 6º, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua substituição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz o senhor Romulo Tomás, diretor da Operação Metropolitana do Copasa, publicado no artigo legislativo de 10 de junho de 2019, prestando informação relativa ao requerimento nº 11.839, de 2018, que solicita providência para execução de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da região de Ribeirão Arrudas e implantação do tratamento terciário na estação de tratamento de esgoto da ETI Arrudas. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é compreendente, recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Passa a presidência para o deputado Sávio, para leitura e requerimento de minha autoria. Requerimento de autoria dos deputados Jean Freire e professor Clayton, solicitando, requerendo nos termos regimentais, providências à CEDESI para viabilização para atualizar o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência. Requerimento 1991, barra 2019, dos mesmos autores, pedindo providências à Secretaria de Estado de Governo para a realização de campanhas educativas de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Requerimento 1992, barra 2019, dos mesmos deputados, solicitando à Secretaria de Estado de Envolvimento Social de CEDESI, pedido de providências para a realização de campanhas educativas de prevenção da violência contra crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. 1993, dos mesmos deputados, requerendo nos termos regimentais, encaminhamento ao Secretário de Planejamento, Secretário de Cultura e à Secretaria de Educação e ao Defensor Público Geral e ao Presidente do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros as notas taquigráficas da sétima reunião ordinária da comissão. 1994, 2019, dos mesmos deputados, requerendo na forma do regimento, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a implementação e execução de programas de serviço de prevenção às violações dos direitos das crianças e adolescentes. 1995, barra 2019, também dos mesmos deputados, requerendo na forma do regimento, manifestação de repúdio à Secretaria de Estado da Cultura pelo não comparecimento à audiência pública da comissão realizada dia 14 de maio de 2019, com a finalidade de debater abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes em alusão ao Dia Nacional de Combate a essa violência. 1996, barra 2019, dos mesmos deputados, requerendo na forma do regimento, manifestação de repúdio à CEPLAG, pela mesma razão. 1997, barra 2019, dos mesmos deputados, solicitando pela mesma razão, manifestação de repúdio à Secretaria de Educação de Minas Gerais. 1998, barra 2019, requerendo na forma regimental, também dos mesmos deputados, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedido de providências para elaboração de relatórios sobre atendimento e transporte de crianças e adolescentes vítimas de violência em estados de Minas Gerais. Requerimento 2049, dos mesmos deputados, acrescido do deputado Antônio Carlos Arantes, requerendo na forma do regimento, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para a realização de cursos de capacitação que tenham conteúdo e formalização de parcerias e a captação de recursos pelo terceiro setor que sejam destinados às organizações de sociedade civil. Requerimento 2052, também dos deputados Jean Freire, professor Cleito e Antônio Carlos Arantes, requerendo nos termos do regimento, seja realizada visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, CEDESI, para verificar como é realizada a prestação de contas, fiscalização e acompanhamento de organizações da sociedade civil que firmam parceria junto à CEDESI. Também dos mesmos três deputados, requerimento 2054, na forma regimental, seja encaminhada a diretoria-geral adjunta da Assembleia, pedido de providências para que a Escola do Legislativo ofereça cursos sobre captação de recursos do terceiro setor. Ainda dos três deputados, requerimento 2055, de 2019, requerendo na forma do regimento, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providências para normatizar a matéria relativa ao processamento, gratuidade e a tramitação de pedidos de registro de organizações da sociedade civil. Requerimento 2057, de 2019, dos mesmos três deputados, requerendo na forma do regimento, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, pedido de providências para a elaboração de levantamentos, se possível, em formato de mapa, em que consta em localização, quantitativo e área de atuação das organizações da sociedade civil que firmaram parcerias com o governo do Estado nos anos 2018 e 2019. Requerimento 2059, de autoria dos mesmos três deputados, ou não, agora dos deputados Jean Freire e Antônio Carlos Arantes, requerendo na forma do regimento, seja realizada audiência pública para debater impactos da portaria 233, de 15 de abril de 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional, na realização de parcerias junto às organizações da sociedade civil. Em discussão, os requerimentos. Em votação, os deputados que sejam favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Nesses termos, devolvo a condição dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado Sávio. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, de terminar a abertura da data e encerro os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto